Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 24 de novembro, hoje é quinta-feira, que alegria podermos estar aqui. Nós estamos finalizando, chegando no finalzinho do ano litúrgico, onde a palavra vem nos apresentar bem esta realidade dos fins dos tempos. Não uma realidade que tem que nos causar medo, mas uma realidade onde nós somos convidados a estar sempre vigilantes e atentos. Que bom poder estar com você, que Deus abençoe o seu dia, a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, não sei que horas você está ouvindo e assistindo o nosso programa. Mas seja sempre bem-vindo no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 28. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiveram amamentando naqueles dias, pois haverá grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta passagem bíblica, ela causa, sim, um grande temor, um grande medo, porque é como se ela apresentasse um fim envolvido em um caos. Mas é tão interessante, que quando eu meditava essa palavra, eu pensava numa realidade que eu vivo dentro do hospital. A morte é um fim. A morte é um fim que todos nós vamos passar. Mas existem pessoas que conseguem viver este fim sem ser um caos, mas existem pessoas que não conseguem viver este fim sem ter um caos. E aí, o que eu percebo? Que este caos que Jesus acaba colocando aqui para nós, ele é um caos que é diante daquelas pessoas que viveram uma vida totalmente fora daquilo que ele ensinou. É um caos que é vivido por aquelas pessoas que nessa vida não caminharam junto dele. Entende? E é muito interessante isso, porque quando eu olho para a realidade também dentro do hospital, é uma das coisas que eu percebo muito. Eu vejo pessoas que vão se deparar com a morte, mas pessoas que nunca viveram uma vida digna, ou nunca viveram junto de Deus. E quando se deparam com a finitude desta vida, E aí entende que pode ser que muitos deles talvez não tem nem a fé na ressurreição, no céu, ou numa vida pós-morte, eles vivem um caos porque como é que eles vão para o céu sendo que eles nunca viveram com Deus na terra? Ou um caos porque não acreditando no céu? Então ali o último suspiro acaba tudo. Você entende? Então esse é o caos vivido. Algumas pessoas vão viver um caos de uma dor muito grande por uma consciência que entra em conflito diante de muitas coisas que pesam. Então a palavra de Deus é como se ela pudesse também nos fazer pensar que podemos ter um fim da nossa vida que pode ser um caos ou pode ser uma tranquilidade. Porque é tão interessante que no final ele fala Ficai tranquilos, levantai a vossa cabeça porque a vossa libertação está próxima. E aqui ele apresenta uma libertação para os justos. Aqui ele apresenta como um momento de graça para os justos. A libertação que muitos santos tiveram a graça de sentir Olha, eu parto, mas eu parto para junto do Pai. São Paulo quando diz que ele partia Ele partia para uma vida nova junto de Deus. Não tinha caos. E preste bem atenção. Não tinha caos. E ali eles estavam morrendo martirizados. Eles não estavam morrendo ali de velhice. Entende? Então assim, a passagem de hoje é uma forma de nós pensarmos Peraí, se hoje fosse o meu último dia Hoje seria um caos para mim? Se hoje fosse o meu último dia Esta realidade da minha passagem Ela seria um caos? Ou eu estaria em paz Com a minha vivência em Deus Com a minha vivência das coisas Dos ensinamentos de Deus Eu estaria em paz com Com o que eu já fiz na minha vida Lógico, eu acredito que Todos nós Se nós formos analisar A gente sempre vai querer um pouquinho mais Se você perguntar para uma pessoa de 90 anos Ela não vai falar que ela fez tudo Ah, eu quero conhecer meus Meus tataranetos E eu acho isso maravilhoso Porque a vida A gente tem que tentar viver Até a última gotinha Entende? Mas Olhar para trás e falar Olha, do que eu vivi Eu sou grato a Deus Porque Deus me possibilitou muitas coisas E aí eu entendo que O tempo que eu não vou ter aqui É um tempo que eu ganho no céu também Eu não fico no negativo Tem muitas pessoas que ficam muito Nessa visão negativa Ah, padre, mas morreu tão jovem Quanta coisa que tinha para viver aqui Meu irmão Ela não vai viver aqui Mas ela vai viver esse mundaréu de coisa Junto de Deus Entende? Ela não está no negativo não É como assim Ah, ela perdeu aqui Mas ela perde aqui Mas ela ganha no céu E é tão bom quando a gente consegue Ter esse entendimento Porque A morte ela passa Ela para de ser vista Com um olhar sempre de perda Né? E passa a ser Olhada também como um ganho Né? Eu Na morte Na passagem Eu posso viver um ganho Um ganho de estar em Deus Talvez nós não conseguimos Né? Ter essa visão com tanta Né? É Como que eu posso dizer? Com tanta clareza Porque eu não Tenho a dimensão do que eu vou ganhar Eu não tenho A gente tem pela fé Mas não pela concretude Porque se nós tivéssemos pela concretude A morte ela não seria vista Talvez do modo como nós estamos vendo Lógico Não tem como Não chorar Diante da realidade da saudade Mas nós precisamos Né? Tirar toda essa Essa visão Ruim Né? Como se fosse um castigo Como se fosse uma perda Como se fosse Não Né? Tem um livro que fala A morte é um dia que vale a pena ser vivido E de fato Né? Ela é um dia Que nós vamos viver Né? E vale a pena viver Né? Como Como Completude De uma vida Que Gerou Nasceu Cresceu Desenvolveu Produziu frutos E chegou ao fim Um fim aqui Mas E é bonito Porque quando a gente Usando essa questão Da 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 planta, né? Onde tem a semente Que Cai na terra Germina Nasce Cresce Produz frutos E morre Mas antes de morrer O que que ela faz? Ela solta Sementes Não sei se você sabe Mas o O Nossa Hoje eu tô ruim de Eu ia falar o girassol Mas não é o Ipê O Ipê Por que que o Ipê flora Na época mais seca? Né? Se vocês for perceber Tá tudo seco O mato tá seco E aí o Ipê Ele flore Fica cheio de flor Porque na verdade O Ipê Ele Ele floresce Ele dá a florada Porque ele fica ali Achando que ele vai morrer Porque tá faltando água E ali ele solta A florada Porque ali ele tá soltando Um monte de semente Entende? E aí assim Pra dar continuidade Né? Ao Ipê Assim somos nós, né? Nós vamos morrer Só que a nossa semente Não vai ser aqui A nossa semente É Vai ser germinada Lá no céu Né? Então às vezes Já usamos, né? Nós somos plantados na terra Para nascermos no céu Então vamos Neste dia Pedir a bênção de Deus E reflita no seu coração Isso Né? Eu preciso Viver muito bem A minha vida Para que Quando chegar no meu momento final Ele não seja um caos Mas ele possa ser Uma passagem tranquila Onde estaremos em paz Porque encontraremos A Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que Deus te abençoe E te guarde Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém